Eu queria falar uma coisa, eu queria falar uma coisa com direita resposta sobre essa música aí, viu? Eu me amarrei, eu me amarrei, eu me amarrei no 507D Eu me amarrei, eu me amarrei, eu me amarrei, eu me amarrei, tô amarrado no 507D Eu me amarrei, 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 tô amarrado no 507D